Graças e paz, 23 de 11 de 2021 Recebi hoje esse presente do céu e quero passar para você Não posso deixar para amanhã Aproveita e deixa um joinha Você que não é inscrito, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E deixe o seu comentário aí que é muito importante Deus te abençoe através desse louvor Quando a tempestade vem Pra meu barco naufragar Ergo a voz e clamo a Deus E Ele vem me ajudar Mesmo quando tudo aqui Contra mim se levantar Mas eu sei que meu Senhor Sempre ao meu lado está Te louvarei, ó meu Senhor Exaltarei por Seu amor E um dia lá na cruz Se entregou em meu lugar Te louvarei, ó meu Senhor Exaltarei por Seu amor Exaltarei por Seu amor E um dia lá na cruz Se entregou em meu lugar Pode o mal se levantar Eu confiarei em Ti Sei que meu barco está E não irei mais sucumbir As sustentas e angústia E porventura que passar Sei que meu Senhor Sei que um dia vai findar Pois com Jesus Exaltarei por Seu amor E um dia lá na cruz Te louvarei, ó meu Senhor Exaltarei por Seu amor Que um dia lá na cruz Se entregou em meu lugar E um dia lá na cruz Se entregou em meu lugar E um dia lá na cruz Se entregou em meu lugar E um dia lá na cruz 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 Obrigado.